Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E será que as meditações ativas ajudam a curar bloqueios emocionais? Bloqueio emocional é uma emoção que não foi resolvida e que fica presa no nosso corpo. Essa emoção mal resolvida, ela gera sentimentos de baixa frequência, como tristeza, raiva, medo, culpa, vergonha. E pode até gerar transtornos mais sérios, como depressão, pânico e até doença. O que a meditação ativa faz? Ela ajuda a processar essas emoções. Essas emoções, elas drenam a nossa energia vital. Elas trazem esgotamento físico, emocional e alterações no nosso comportamento. E as meditações, elas ativam a nossa energia vital. Elas liberam o nosso corpo dessas couraças musculares, que são essas memórias traumáticas que estão no nosso corpo. E assim, durante as meditações, nós expressamos essas emoções. Tem muitas meditações que são catárticas. Nós entramos profundo nessas emoções que estão aqui guardadas dentro da gente. E daí nós processamos essas emoções e ressignificamos. As experiências de meditações ativas, elas ativam a nossa energia vital. Elas nos conectam ao nosso centro. E elas nos empoderam. Quanto mais voltados pra fora, mais caos. Quanto mais voltados pra dentro, mais centramento, mais empoderamento. O que é o empoderamento, né? O empoderamento é quando a gente tá conectado com o nosso poder pessoal. Quando a gente começa a fazer aquilo que a gente quer. E normalmente a gente fica num jogo de poder, né? A gente faz aquilo que esperam da gente. Então é o outro que tem poder sobre a gente, mesmo sem ele saber e sem ele querer. Então a gente dá o nosso poder na mão dos outros, pro olhar do outro e perde o nosso poder. Quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque tem medo do que o outro vai pensar. Tem medo do julgamento do outro, né? E muitos dos nossos bloqueios emocionais, eles têm a ver justamente com esse olhar do outro. Com o outro que me feriu, que me machucou, que me magoou. Com a ação do outro, né? Então eu perdi um pouco da minha potência porque o olhar do outro, a ação do outro me fere. Faz com que eu me sinta menos e me bloqueia. Então quando eu acesso esse empoderamento, eu consigo me libertar desses bloqueios que me travam tanto a vida. Então muitas pessoas que vivenciam as meditações ativas, as principais transformações que acontecem são justamente nesse empoderamento porque nós temos muitos bloqueios que nos impedem, né? De ser quem nós somos. E o que o Tantra faz, as meditações ativas, é justamente libertar nosso corpo desses bloqueios, dessas memórias traumáticas e permitir que a gente se conecte com a nossa energia vital, com o nosso poder pessoal, com o nosso empoderamento. Bom, então é isso. Se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você quiser aprofundar dentro desse universo do Tantra, tem o meu curso online Conexão Orgástica, onde eu ensino as meditações tântricas, massagens tântricas, sexo tântrico. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um novo vídeo. Gratidão e até mais!